Eu vou contar de 10 a 0, 10, e você vai procurar se colocar em uma posição bem confortável. Onde quer que você esteja, aqui e agora, eu prometo a você que você não vai ficar parada aqui ou parado aqui mais do que 10 minutos, pois esse maravilhoso instrumento chamado YouTube não vai permitir mais do que 10 minutos de gravação. E você não tem nada a perder, não tem nada a fazer, meditação não é perda de tempo, eu sempre digo isso, é quase que o nosso logotipo básico. Meditar não é perda de tempo, você vai estar influindo em todo o quarteirão da sua vizinhança, se uma pessoa meditar estará influindo no quarteirão inteiro, sério? Eu estou contando de 10 a 0, 9, 0 é o número mestre, 8, e você inspira, expira, sem método. Eu não estou dizendo para você, inspirar pelo nariz e expirar pela boca, não, não, não precisa ficar se controlando, não. Natural, espontâneo e alerta, aqui e agora, 8, 7. Veja só, você pode ficar tão parado quanto uma estátua, fica parada, sob a chuva, sob as águas, 6. Com o vento acariciando seus cabelos, a lua brilhando sobre seu colo, os pássaros parando em sua mão, pois você é uma estátua. Quem tem medo de uma estátua? 5. Quem tem medo de você? 4. 3. Já se dizia, quem tem medo de Virginia Woolf? Eu pergunto, quem tem medo de você? Você mesma, você mesmo. Mas aqui, você não precisa experimentar medo, não precisa experimentar angústia, não precisa experimentar ansiedade, não precisa experimentar aborrecimento, não precisa experimentar canseira, não precisa experimentar estresse, não precisa experimentar chateação, não precisa experimentar ciúme. Dois, não precisa experienciar coisas horrendas Você pode ficar aqui e lhe garanto que não serão mais do que 10 minutos E você vai acabar pegando o truque Você vai acabar pegando o jeitão, o jeitinho E se você pegar o jeitinho de entrar em meditação, de ir lá para dentro de você Meditar não é perda de tempo Eu sei disso E você também vai saber E você vai influenciar o seu derredor Um, e você no ônibus pode ir para dentro Você no trem pode ir para dentro Você num barco pode ir para dentro Se você estiver dirigindo é melhor não ir para dentro, você vai ter funções Mas se você está num Mercedes com chofer, esses ônibus Da CMTC Da Deutsche Gramofon Ou Deutsche, o que seja Stadtbahn Deutsche Bahn Você está num trem e não está dirigindo, você pode ir para dentro e aproveitar o seu tempo Zero E você está totalmente aqui e agora, sem fazer nada Prestando atenção nesta voz E se uma bomba estourar lá fora, você também ouve Se o passarinho estiver fazendo piu-piu e chilreando lá fora, você também ouve E se você estiver ouvindo música, você também ouve E se a sua mãe gritar do lado de fora da porta, você também ouve Você não seleciona o que ouve, você não seleciona o que vê, você não seleciona o que sente Você não seleciona nada, você está ao sabor das ondas Consciente aqui e agora Consciente, ciente e alerta, espontâneo Só aqui e agora Aqui Ouvindo esta voz Você está dando, na realidade, um presente a si mesmo Um presente a si mesma Ficar quieto Dez minutos E se você pegar o jeitão, você vai pegar aquele ônibus terrível Que vai de Lapa a Santo Amaro Que vai do centro da cidade ao Grajaú Que vai do Brooklyn a Santana E você com aquela cara de enfado Contemplando ao seu redor outros semblantes de enfado Então Por que não aproveitar, já que você está numa situação Da qual você não vai sair tão fácil Porque você se meteu dentro desse ônibus Você arrumou um emprego Você se casou Você Tem cinco filhos Você tem suas contas para pagar Você comprou um carro E ele está lá na garagem E precisa ser pago Você não vai de carro porque é muito trânsito O que quer que seja Foi você que plantou a semente do que está recebendo agora E você agora está num ônibus Na realidade, agora, você está aqui ouvindo esta voz Mas quando você estiver num ônibus E você estiver naquela situação Você pode fazer o que? Aproveita Que você pegou o jeitão De ir para dentro Eu estou aqui falando Porque você Gostando ou não de ouvir No mínimo está em silêncio Durante dez minutos E você não consegue ficar Trinta segundos Em silêncio Nunca As pessoas chegam para mim E me dizem Taza, eu não consigo meditar Não consigo entender Não sei o que é isso É claro Nós não estamos mais vivendo Há 25 séculos atrás Gautama Buda Sentado debaixo da árvore Bold Que quer dizer Awareness Consciência Iluminação Alerta E sem motocicleta Sem assalto Sem Claro Tinha bárbaros também Mas não tinha essa barulheira Não tinha esse estresse Não tinha gripe suína AIDS Hepatite C Drogas Gente convencida Jogando o seu carro Em cima de você Na faixa branca E não quer nem saber Dirigem de celular Por favor Não use celular Ou dirigir Use um fone de ouvido Caramba Então Atualmente A ansiedade É grotesca Antigamente Não era Agora a gente tem que ter um truque Então você está se acostumando A ouvir o Taza Por exemplo E nesses 10 minutos Da meditação Dos 10 minutos Do YouTube Você fica quieta Porque Eu te inspirei Aí 10 minutos Para dentro Agora eu vou te trazer Para fora Contando de 4 a 1 E você vai Respirar um pouco Fundo E vai começar A mexer os braços As espadas Os ombros Mexe a cabeça A nuca E mexe um pouco As pernas 3 E você está saindo Desse transe consciente No qual você ficou consciente O tempo todo 2 E eu espero que Quando você estiver no ônibus E se lembrar desta voz Que te conduziu um pouquinho Agora De um jeito De te ajudar 1 Que você pegou o jeitão E aí você vai para dentro Onde você quer